Se você quer um produto leve pra você usar todos os dias, sair com a pele toda preparada bacana, eu vou te mostrar um produto que é pura simplicidade. Vem! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Tem muita gente que não curte aquela cobertura da base e nessa hora existe, sabe o que? O BB Cream é aquela camada mais leve, é aquele produto mais aguadinho, mais suave, mas que pode dar um efeito bem bacana no seu rosto. Então hoje eu trouxe pra você um produto assim, é o BB Cream da Ruby Kisses. É esse aqui, ó. Então a gente vai conhecer todos esses detalhes, mas eu já digo pra você de antemão e é um produto bem leve, próprio pra esses momentos. Independente do tipo de maquiagem que você vai fazer, é sempre bom que você hidrate a sua pele e proteja. Então pra isso, eu já passei um hidratante facial e já passei o meu protetor solar. Bom, você pode fazer a aplicação desse BB Cream de algumas formas. A primeira são os dedinhos. Uma sugestão é você utilizar um Duo Fiber. Ou, quem gosta e que eu gosto muito, são as escovas. Porém, entretanto, todavia, hoje eu vou fazer a aplicação com os dedos, porque eu acho que fica com um acabamento legal para esse BB Cream. Então, olha, vamos aplicar? Eu vou fazer aquele esquema de estar aplicando metade e a outra metade sem nada, pra você dar uma conferida. E aí, o que que você observa? Você observa uma cobertura bem suave, típica de um BB Cream. Então, eu aqui, olha, eu tenho, eu tô com uma irritaçãozinha aqui na lateral, que aquele fundo rosa que estava marcante, esse fundo sumiu. Bom, agora eu fiz a aplicação no rosto todo. E aí, ele faz exatamente aquilo. Ele dá uma uniformizada. Tá vendo? Ele se adapta bem mesmo pra quem tem o fundo de pele rosado, justamente porque a cobertura do BB Cream não é uma cobertura tão eficiente como uma base. E agora, eu vou fazer uma make, assim, rapidinha, aquela só pra gente voltar a falar sobre os outros detalhes desse produto que você ainda não conhece. Voltei agora com a make pronta. Então, vamos começar a falar da embalagem. Então, a embalagem é essa bisnaguinha, assim, ó, de 28ml. Eu quero te mostrar como é que ela tem, qual é, como é que é a textura dela. Tá vendo? Olha, ela é como se fosse uma pomadinha que vai se espalhando. E ela não é tão aguada como normalmente costuma ser um BB Cream. Ele é, ela é mais cremosinha, tá? Mas você percebe que a textura dela é uma textura, assim, bem mais fluida conforme você vai aplicando. A marca promete 5 em 1. O primeiro item que ela fala dos 5 em 1 é toque seco. Bom, o toque seco, ele não é assim tão seco como as bases costumam ser. Eu sinto que o toque não é uma pomada. Ele já tem aquela textura que, conforme vai secando, o rosto vai ficando mais sequinho. O outro item é uniformidade da pele. Concordo, realmente faz uma uniformidade da pele. Na hora que eu apliquei o rosto inteiro, eu percebi que o rosto ficou com uma cor uniforme. E a uniformidade da pele realmente foi um ponto que o produto conseguiu atingir. Ele diz também que suaviza imperfeições. Suaviza. Eu não passei corretivo, justamente porque eu queria mostrar a pele somente com a aplicação do produto. O quarto item que ele diz é que disfarça os poros. Não percebo isso. Aí, realmente, eu não vou concordar porque eu percebo que os meus poros, eles são assim bem aparentes. Agora, se você tem poros que eles são menos aparentes, o produto, quando entra e você passa, ele faz essa nivelada de poro, talvez dê esse disfarce que ele promete. E por último, o dos 5 em 1, ele tem fator de proteção solar 15. Então, se você puder optar por produtos que tenham fator de proteção solar, faça. Porque pra pele madura, pra gente que tá sempre trabalhando com proteção solar, produtos pra dar uma... deixar a pele assim mais firme, colágeno, elastino... A gente faz vários tratamentos pra dar uma conservada na pele, deixar ela envelhecer com saúde. E aí, o mais legal é que você evite o sol, porque a gente sabe que o sol acelera o envelhecimento da pele. Então, ó, gostei. É 15, é pouco, mas é melhor que nada. E aí, agora a gente vai fazer o teste da água. Vou fazer aquelas borrifadas bacanas e vou colocar aqui desse lado. Vamos ver o que que acontece, tá? Meu rosto tá bem, bem molhadinho, ó. Então, agora eu vou pegar um guardanapo e com o meu rosto, que já tá começando a escorrer, eu vou encostar aqui. E aí, olha, vamos dar uma olhada como é que ficou? Se você pegou aquela chuva e você simplesmente deu aquela enxugadinha do tipo... Ai, gente, peguei chuva. Ou então suou, né? Porque nesse calor que está terrível. E olha... Guardanapo totalmente branco. Então, é um produto que dá pra você usar também quando você está naquele calorão brabo de verão. Com relação à durabilidade, eu não vou dizer que é um ponto negativo, mas é um ponto que você precisa ter atenção. É quanto à duração dos produtos. Ele fica, pra mim, intacto no meu rosto, uma média de umas 3 horas, tá? Então, se você tem a pele oleosa, é bom que você fique atento, porque talvez a sua pele vai ficar um pouquinho além do normal. Com relação a preço, eu acho que está bastante satisfatório. Eu cheguei a encontrar aqui no Rio em torno de 27, 28 e a 30 também. Pra 28 ml, eu acho que o preço tá, assim, bem bacana, né? Bom, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, vem e se inscreva. É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que tem aqui embaixo do vídeo. E já vim fazer parte do canal. Vídeo toda quarta e sábado. Então é isso, ó. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.